Bom dia a todo mundo que está vendo esse vídeo. Como vocês estão vendo, é um vídeo um pouco diferente dos vídeos que vocês estão acostumados aqui no canal. Recentemente, eu gravei um vídeo de ASMR, onde eu basicamente comi vários cheeseburgers bem pertinho desse microfone. Por incrível que pareça, muitas pessoas curtiram e falaram que é uma parada satisfatória, que dá um barulhinho gostoso, que é a famosa massagem no cérebro. Sendo assim, eu decidi gravar mais um vídeo de ASMR aqui no canal. Dessa vez, eu vou gravar um vídeo comendo apenas comidas vermelhas. Nós temos aqui, batatinha. É muito bom, eu sei. Além disso, nós temos várias outras comidas, como vocês podem ver. Temos comidas mais crocantes, temos comidas menos crocantes. Temos todo tipo de comida na cor vermelha, para comermos juntos aqui com vocês. Antes, então, de eu começar, eu já queria pedir para você que está vendo esse vídeo, deixar o seu like. Vamos tentar bater nesse vídeo. 100 mil likes. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, se vocês não forem inscritos, para vocês não perderem nenhum vídeo. Vamos comer tudo. Antes de eu pegar a primeira comida, eu queria pedir para você que estava vendo esse vídeo, colocar um fone de ouvido. A sua experiência com esse tipo de vídeo, vai ser muito melhor se você estiver escutando, usando um fone de ouvido. Vamos para a primeira comida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Delicioso. Vamos para a próxima comida da cor vermelha. Nem tá fazendo barulho Nem sei porque eu tô fazendo isso Enfim, vamos comer Não, não, não Eu amo muito maçã. A próxima comida que nós vamos comer vai ser macarrão. Esse som deve ter sido muito ruim, se pra mim foi ruim pra vocês foi péssimo. Me perdoe, vou cair de cabeça nesse macarrão porque tá bonito demais, vamos lá. Vamos lá. Tava uma delícia. Vamos para a próxima comida vermelha. Agora estou querendo comer alguma coisa doce. É sobre isso. Não vai ter muito açúcar. Não vai ter muito açúcar. Vamos para o próximo alimento vermelho. Isso aqui é o famoso macarro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A próxima comida que nós vamos comer é... Queijo. Queijo. Sim. Isso aqui é queijo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A próxima comida Que eu vou comer É uma comida muito crocante E é isso aí rapaziada É crocante pra caram Desculpa Tá nem aí Meu canal não é de ASMR mesmo Tô gravando esse vídeo aqui de surto Enfim Mas eu não tô aguentando mais falar baixinho desse jeito Dá vontade de falar alto, meu Deus Eu tô acostumado a falar alto, não falar baixo Mas eu vou falar baixinho Já que eu vi de ASMR Amendoim Vamos comer amendoim agora E aí E aí É muito bom. Muito gostoso Porém, esse amendoim me deu sede Vamos para o suco de morango Vamos degustar de um suquinho Para finalizar o vídeo com chave de ouro Vou trazer para vocês a comida mais saborosa de todas O supremo pudim de ótima O supremo pudim de ótima Essa gelatina estava uma verdadeira delícia Se vocês também gostaram desse vídeo Vocês sabem muito bem o que tem que fazer Deixe seu like e se inscreve no canal Se você não for inscrito Para não perder nenhum outro vídeo que eu posto aqui no canal E é isso Deixe seu like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu Valeu E E aí 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 E aí